Olá pessoal, Salve Maria Santíssima, meu nome é Luan, eu sou um dos membros do Grupo Santo Tomás de Aquino, Grupo de Fieis, aqui da cidade de Anagé, no sudoeste da Bahia. Somos um grupo de fiéis católicos, cada um em seu estado, alguns solteiros, outros casados, que vivem e tentam conservar a tradição da igreja em nosso meio. Somos auxiliados pelos padres da resistência católica, que de tempos em tempos vêm até a nossa região para celebrar a Santa Missa e nos dar os sacramentos, a nós, a nossos familiares, amigos e conhecidos. E com esse objetivo de expandir mais as obras da tradição na nossa região, em ter um local fixo para estabelecer a celebração da Santa Missa e receber os sacramentos, tivemos a graça de iniciar, desde 2018, a construção de uma capela em nossa cidade, a Capela Nossa Senhora do Rosário, capela dedicada à Virgem Maria, que nos deu muitas graças e nunca nos abandonou. Foi por sua intercessão que conseguimos a doação do terreno, a ajuda financeira e espiritual para levantá-la. Colocamos telhado, piso, portas e janelas até o momento. Porém, ainda faltam muitas coisas para terminá-la. Por isso, viemos aqui pedir a caridade e generosidade de vocês, pedir encarecidamente a quem puder nos ajudar a terminar a nossa capela, contribuindo com uma vaquinha online que estamos fazendo. Ajude-nos a expandir mais as obras da tradição, as obras da igreja, que possa, cada vez mais, assim, ajudar também as pessoas a se aproximarem de Deus e de Nossa Senhora. Porque tudo o que buscamos é para a maior glória de Deus, bem das almas, louvor e exaltação da Santíssima Virgem. Então, se você puder nos ajudar, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link de nossa vaquinha online. Clique aí e nos ajude. Desde já, que Deus e Nossa Senhora os recompensem grandemente, com grandes graças alcançadas, e que Nossa Senhora do Rosário possa interceder por cada um de vocês. Salve Maria Santíssima! Salve Maria Santíssima!